É isso aí galera, próxima explicação aí, agora essa musa aqui é uma sequência de Fá maior, então ela está em 2x4, então cada compasso aqui é a primeira batida, segunda batida, primeira batida, aí nós temos esse sinal de porcento aqui que você vai segurar a nota anterior, ou seja, você vai fazer a segunda batida na nota anterior. Deixa eu pegar aqui o giz aqui, então vamos colocar aqui ó, primeira batida no Fá que é 2x4, segunda batida no Ré com sétima, botou primeira batida no Sol com sétima, segunda batida vai segurar novamente o Sol com sétima, muita gente não sabe o que é esse sinal de porcento aqui. Faz a primeira batida no Sol menor novamente, aí a gente vem aqui embaixo no Dó com sétima fazendo a segunda batida, aí lembrando que tem um sinal aqui de retornelo aqui, que vai para lá, que tem as duas bolinhas aqui, primeira batida novamente no Fá, e nós temos aqui um compasso com duas notas aqui, ou seja, vai ser a segunda batida aqui, só que a segunda batida nós vamos ter que dividir em duas notas, no Dó menor e no Fá com sétima, e vem com a primeira batida no Si bemol, vai voltar, que tem esse sinal de retornelo aqui, voltando, vai voltar para este Dó com sétima aqui, repetindo, Dó com sétima, primeira batida no Fá, e lembrando que nós temos aqui em cima esse outro sinal aqui, primeira, e a segunda, ou seja, você, da primeira vez, você foi até aqui, voltou repetindo aqui, no Dó com sétima repetindo o Fá, você não vai fazer mais esse trecho aqui, que está assinalado aqui, na primeira aqui, você vai do Fá, você já vai pular diretamente para a segunda parte, onde está ali, você já vai pular do Dó com sétima para o Fá maior, deu para entender aí? Então explicando novamente, você vai repetir aqui, chegou aqui, o Si bemol voltou, você toca o Dó com sétima, Fá, e na volta você pula aqui, não vai repetir, vai diretamente para o Dó com sétima lá, então vamos ver como é que fica na prática isso aí, Fá, Ré com sétima, Sol com sétima, Fá do Decos, Sol menor, Dó com sétima, Fá, aí Dó menor, então foi a passagem rápida aí, Dó menor, e o Fá com sétima lá, Dó menor, e o Fá com sétima e o Se bemol, aí você vai pegar esse Se bemol, e ao invés de seguir aqui, você vai voltar para o Dó com sétima aqui, para esse Dó com sétima. Si bemol Voltou pro Dó com sétima lá E fez o Fá Em vez de você fazer de novo a caída aqui Você vai do Fá e já vai pro Dó com sétima lá Fá Dó com sétima aqui E o Fá pra finalizar Beleza? Dá mais uma passada aí lá Fá Dó com sétima Sol com sétima Sol menor Dó com sétima Fá, caída rápida Si bemol Dó com sétima Fá Dó com sétima E o Fá pra finalizar Beleza galera? Só treinar isso aí Pra você tá exercitando aí Os compassos aí pra você tá tocando as músicas Beleza? Aí são só alguns exemplos Pra você tá vendo como vai funcionar Nas músicas aí Valeu!